Aí galera, aqui na minha cidade cara, todos os postos já estão sem combustível, todos os postos de gasolina, não tem nem um que tenha gasolina, até as ruas estão menos movimentadas. A ninja entrou na reserva, ai ai ai, mesmo assim bora continuar apoiando, desculpa a tosse, estava vendo na televisão, estava falando que faz, essa greve tem sete dias que começou. Em sete dias já era gasolina, a galera está mais preocupada com gasolina né cara, mas não é só gasolina que tem que preocupar não. É gasolina, é gás, alimentos, comida. Nos mercados não está tendo muito, aqui na minha cidade já está tendo racionamento, você não pode ir no mercado e comprar à vontade. Você tem uma certa quantidade determinada, pré-determinada. Você já não está podendo comprar à vontade igual é normalmente. Vou fazer um corte aqui, rapidex. E é isso aí galera, já está tendo racionamento de alimentos, gasolina já era. A cidade já está bem mais parada do que o normal, não está tendo aulas, porque não está tendo como levar os alunos. Tem alunos que moram em zona rural, não tem como o ônibus está indo buscar eles, não está tendo velho, tem um tanto de coisa que está parando. E segue a greve. Vídeo rápido aí, valeu galera, fui. É nóis, Alex Dex na área. Valeu.